Música Fica aqui a nossa primeira notícia sobre os Jogos Olímpicos. Koskei Aguino conquistou no passado dia 7 a medalha de ouro na modalidade de 400 Midley. A medalha de prata ficou nas mãos do americano Chase Callis e a medalha de bronze foi entregue a Daya Seto. Aos jornalistas Aguino disse, foi inspirado por grandes nadadores americanos como Michael Phelps e Ryan Lost. Queria ser como eles, por isso conseguir uma vitória nesta modalidade deixa-me muito feliz e irei tentar uma melhor nos 200 metros. Até ao momento o Japão já conquistou 7 medalhas, 1 de ouro e 6 de bronze. Por hoje é tudo, até o próximo vídeo.